Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 5, versículos 1 a 16 Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda em hebraico Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe Queres ficar curado? O doente respondeu Senhor, não tem ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada Quando estou chegando, outro entra na minha frente Jesus disse, levanta-te Pega a tua cama e anda No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar Ora, esse dia era um sábado Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado É sábado, não te é permitido carregar a tua cama Ele respondeu-lhes Aquele que me curou disse, pega a tua cama e anda Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega a tua cama e anda O homem que tinha sido curado não sabia quem fora Pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar Mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse Eis que estás curado Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus Porque fazia tais coisas em dia de sábado É verdade Ficam mais preocupados com alguém que carrega uma cama Do que com a beleza da cura A grandiosidade do que Deus tinha realizado na vida daquele homem Jesus transforma Jesus muda a vida das pessoas radicalmente Ao invés de ser julgado numa piscina É a força da palavra de Jesus Levanta-te Pega a tua cama e anda Penso que uma forma bonita de vivermos esta palavra É escutarmos continuamente Jesus Que nos pede para sair da nossa letargia Da nossa paradez Do nosso acomodamento Ir ao encontro da sua palavra Ir ao encontro dele Começar a fazer as coisas Tomar iniciativa Ter a coragem De viver a nossa vida cristã Dar testemunho daquilo que acreditamos Por isso Vale a pena ouvir a palavra de Jesus Para ser vivida hoje Eis que estás curado Não voltes a pecar Para que não te aconteça coisa pior É a palavra de vida eterna Tchau 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 Tchau